Jesus, Paulo e os Evangelhos. James Dunn, dica de leitura. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de trazer pra vocês uma dica de leitura de um material muito interessante da editora Vozes, que é o livro Jesus, Paulo e os Evangelhos, do James Dunn. Inclusive, quem viu o último sermão que eu postei aqui no canal, sobre a religião de Saulo e a sua conversão, etc., eu gravei esse sermão inspirado num trecho desse material aqui, tá bom? Esse é um livro muito interessante, um livro curtinho, 250 páginas, mas ele não é, assim, um livro pra pessoas que estão iniciando os estudos dos Evangelhos e da relação entre Paulo e os Evangelhos, tá? Não sei se você que está me assistindo tem noção de que existem muitas discussões a respeito da relação entre a mensagem de Paulo e a mensagem dos Evangelhos, a mensagem de Cristo. Inclusive, existem muitos historiadores e muitos teólogos críticos que defendem que Paulo se afastou completamente da mensagem de Jesus, inventou uma religião com a qual Jesus sequer sonhou, e inventou um monte de coisa, e falou um monte de bobagem, e fundou o cristianismo com base nas suas próprias ideias, e não com base nas ideias do próprio Cristo. E, em grande medida, esse livro aqui é uma resposta a esses estudiosos críticos, tá? Esse livro, ele contém, se eu não me engano, são sete ou oito capítulos, algo assim, e cada capítulo é uma aula que o James Dunn deu, mais ou menos, assim, nesse tipo de contexto pra se referir a esses estudiosos críticos. Na verdade, são nove capítulos, tá? Então, são nove aulas do James Dunn tratando, assim, dessas questões do Jesus histórico, da relação entre Paulo e os Evangelhos, e como que a mensagem de Paulo e de Jesus se coadunam e não estão em contradição e tudo mais. Então, se você tem noção dessas discussões críticas, se você gosta do universo do estudo do Novo Testamento, da relação entre os Evangelhos e Paulo e tudo mais, esse livro é extremamente recomendado. Se você não tem muita noção dessas discussões, talvez você possa pular essa dica de leitura, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.